Oi gente, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Vocês estão no canal Luciana e suas orquídeas e artesanatos. Nosso assunto de hoje pessoal vamos estar mostrando resultados da água oxigenada. Eu fiz um convite muito especial para minha amiga Mary do canal Mary Amor Pelas Orquídeas e quero já estar convidando vocês a estar visitando o canal dela. Chega lá, deixa o seu like, se inscrevam pessoal, tá? Ela está com resultados incríveis para estar mostrando para vocês. Cada vez mais estamos vendo a necessidade do uso da água oxigenada no cotivo das orquídeas. Porém, essa formulação aqui, tá bom pessoal? 10 volume, peróxido de hidrogênio a 3%, tá? Não aconselho que seja outro tipo de água oxigenada. Esse aqui é o que ela faz nas suas orquídeas, tá? Está um pouquinho sol aqui, está bem complicado para vocês verem, mas olha, aí ó, viram? Isso aqui é o que ela faz nas suas orquídeas. Ela proporciona um super enraizamento, tá bom? Eu vou estar deixando para vocês nessa tela final a playlist do uso da água oxigenada. Lá vocês exploram que tem para vários tipos, como dosagem, tudo, tá bom? Então vamos lá ver esses resultados da Mary. Me acompanhe, gente! Oi gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui no canal da minha querida amiga Lu e hoje, pessoal, quero compartilhar com todos vocês os resultados que eu estou tendo aqui com a água oxigenada. Eu estou já aplicando há alguns meses e estou vendo resultados maravilhosos. Então não poderia deixar de compartilhar aqui, porque foi através do canal da minha amiga Lu, dos vídeos dela, que eu já comecei a aplicar também nas minhas orquídeas a água oxigenada. Então vamos lá? Então, pessoal, como hoje é dia de eu passar água oxigenada, eu sempre passo nas quintas-feiras, e aí eu quero mostrar um pouquinho para vocês, tá? Eu não tenho muitas falenópsis, mas eu amo e é uma das que eu tenho assim um pouco de dificuldade, né? Mas agora com água oxigenada, ela está sendo uma aliada aí para mim e eu estou gostando bastante. Deixa eu mostrar aqui os resultados, pessoal. Olha só essa aqui, ó. Olha que linda! tá pegando um pouquinho de raios do sol, pessoal. Eu trago aqui na minha pia, porque as falas eu trouxe aqui para dentro de casa, tá? Porque lá no orquidário elas estavam pegando muito sol no inverno, muito frio, e aí eu achei melhor trazer para dentro de casa. E eu, assim, estou achando bem legal o desenvolvimento delas aqui dentro. E com água oxigenada, então, olha só, gente, raizinhas despertando. Essa aqui eu fiz um replante recentemente, pessoal. E tô, assim, amando essas raízes aqui, saindo para fora, bifurcando. E eu tava tirando umas palhinhas ali, ó, e notei, pessoal. Vai uma infloração. E olha só que raiz mais linda. Eu tenho alguns cultivos aí na pet, parecido com o cultivo da Lu. Eu uso brita, casca de telha, isopor. E olha só como ela tá me respondendo. Olha o tamanho dessas folhas. Essa aqui também não faz muito que eu comprei. Eu optei por deixar a haste. E olha aqui, ó. Ela tá bifurcando aqui, ó. Tá bem bonita essa aqui. No inverno eu tiro o reservatório de água aqui, não deixo, tá? Porque aqui é bem frio onde eu moro. Mas não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Olha as raízes, coisa mais linda. Essa aqui, pitoquinha, tá se recuperando. Ó, mas já tô vendo resultado. Raizinha saindo. Esse meu coquedama também. Tá bem bonito. Uma folha descartando aqui, né? Bem normal. Mas essas duas aqui estão bem lindas. E aqui eu vi, assim, que a coquedama, ela demora, assim. O desenvolvimento é mais lento. E depois que eu passei a oxigenada, eu já vi que as raizinhas lá dentro estão saindo, ó. Aqui também. Então ela tá bem bonita também. Essa aqui tá se recuperando, como tá despertando ali, novas raizinhas, ó. Coisa mais lindinha. E folha também. Tô gostando bastante aqui nesse tronquinho. Então aqui nessa parte aqui eu tenho mais algumas. Algumas no vidro também. Que eu tô gostando. Fazendo replante faz pouco tempo. Tô fazendo uma experiência no vidro e tô gostando bastante também. Essa aqui replantei faz pouco tempo e tô gostando bastante. Olha só a folhinha nova. Aqui também folhinha nova. E olha aqui embaixo, ó. Olha que lindinha as raízes despertando, ó. Essa aqui. E olha só a coisa mais linda. Essa folha. Olha. Olha o tamanho. Essa aqui também eu fiz um replante recentemente. E olha só a coisa mais linda. Essas raízes novas. Olha que lindo. E aqui essa outra bonitona aqui com folha nova. E olha o tamanho dessas folhas. Essa aqui tinha dado uns fungos nela. E eu quero mostrar pra vocês essa aqui. Recentemente eu até fiz um vídeo aqui no canal que eu consegui eliminar, controlar o fungo que ela tava começando a vir, ó, na folha. E consegui controlar com a água oxigenada. No início eu fiz a imersão dela. Colocava num balde com a água oxigenada. Deixava algumas horas. E ela me respondeu muito bem. Consegui controlar o fungo. E já tá aí, ó. Com brotação nova. Raízes. Olha aqui uma outra bem grande também, ó. Olha o broto. Então as folhinhas que nasceram perfeitas. Essas aqui também tem mais quatro aqui intermédias. Que eu comprei juntas. E estão muito saudáveis. Olha só as raízes, ó. Como elas estão se alastrando aqui no nó de pinho. Muito bem enraizadas. Com brotação também. Olha só aqui, ó. Aqui também tem mais outra com duas brotações. Não sei se não vai até florir. Olha ali, ó. Raízes grossas. Olha aqui. Aqui. Aqui outra do lado também. Tá muito bonita. Muito bonito mesmo. Arraizamento, brotação. Até minha chuva de ouro aqui, ó. Olha como tá bonita. E bem enraizada também. Olha esse enraizamento, gente. Olha que legal. Olha que bacana. Brotação. Eu acredito que vai florir a minha yamanashi. Aqui também outra, ó. E logo vai abrir. Olha isso aqui, ó. Olha aqui. E broto também. Olhem, pessoal. Que raízes lindas da minha labiata. E também vai florir. Olha aqui, ó. Que legal. E a minha pastoral inocência também, gente. Tá muito linda. Aguardando for a ação, né? Esses novos brotos. Olha só quantos brotos, gente. Ela saiu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mais dois ali atrás, ó. E as raízes, ela já tava muito bem, né? Mas, ela está melhor ainda. Olha só. Tá muito bonito esse vegetal. Olha esse broto aqui saindo também, ó. E olha aqui, ó. Ó, raízes novas aqui. Essa também vai florir. Quero mostrar pra vocês também o desenvolvimento aqui. Plantei aqui nesse chaxim umas três intermédias. Que eu comprei recentemente. E olha o desenvolvimento, pessoal. Desculpem o barulho, tá? Aqui na frente de casa. Olha ali. Depois que eu plantei, veio esse broto aqui. Tem uma geminha despertando aqui também. Aqui do outro lado, ó. Também uma brotação nova. Ele tá muito bonito. Aqui também, ó. Olha esse enraizamento. Broto novo também. Outro broto ali atrás, ó. Tá muito bonito. Olha só. O enraizamento. Essa outra aqui também. Já deu esse broto aqui, que tá bem grandinho. Outro ali despertando, ó. Ali, a raizinha também, ó. E elas desenvolveram muito rápido. Depois que eu comecei também a aplicar. Logo que eu fiz o replante, já comecei a aplicar a oxigelada, né? E tô adorando o resultado. Tão bem desenvolvidas. Um beijo carinhoso a todos, pessoal. Obrigada a todos que estiveram comigo até aqui. Conosco até aqui, né? Eu e a Mary, tá? Muita gratidão aos novos inscritos. Gratidão aos que irão no canal dela, tá? Que Deus abençoe o seu lar, a sua família. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.